Vou começar a dar prosseguimento à correção do capítulo de urbanização geral. Fala pra mim rapidinho, gente, por favor. Dá uma ajuda aí, vê se vocês estão vendo a minha tela aí. Está claro pra vocês? Estão conseguindo ver meu computador? Estão vendo? Vou entender esse silêncio como um sim, tá? Tá? Então, a gente tem aqui, questão número um. Questão da Fundação Getúlio Vargas. Em costa, então a gente já está falando aqui sobre uma relação com relevo, com declividade. A água da chuva, então a gente está fazendo referência à pluviometria, ao atingir a superfície do terreno, pode infiltrar no solo ou escoar. Superficialmente até atingir o vale, né? Onde nós temos aqui um rio principal. Beleza? A presença de um rio. E aqui nós temos três situações. Vamos chamar aqui de situação 1, situação 2 e de situação 3. Para ficar mais fácil esse entendimento. Na situação 1, o que a gente pode perceber? Que nós temos um declive aqui, certo? Só que ao mesmo tempo nós temos uma cobertura natural. E a gente pode fazer esse entendimento. Primeiro, a própria presença de vegetação leva ao aumento da vaptranspiração. Isso favorece a pluviometria. Então, já temos essa característica. Segundo, quando nós temos precipitação, essa chuva, essa água, chuva é uma forma de precipitação, ela não atinge o solo de forma direta. Você vai ter uma cobertura natural. Então, com isso, a água vai chegar de forma mais amena no solo. Então, minimizando a tendência de erosão. Lembre-se que a gente está falando sobre encosta. E uma parcela dessa água nem chega a atingir o solo. Ela fica retida nas folhas e dali mesmo ela evapora. Dentro do entendimento de ciclo hidrológico da água. Ao mesmo tempo, o que a gente pode perceber? A própria presença de vegetação natural e essa chegada de forma mais amena ao solo, vai gerando uma diminuição da velocidade desse escoamento. À medida que nós temos uma redução desse escoamento, nós temos maior infiltração. Então, reduz o escoamento, aumenta o volume infiltrado. Como a gente pode perceber por essas setas aqui. Como a gente pode perceber por essas setas. Está certo? Então, isso aqui vai favorecer, inclusive, os reservatórios hídricos. Minimizando, inclusive, problemas de abastecimento. Então, o que nós vamos ter aqui na 1? O que a gente vai ter aqui na 1? A gente vai ter maior infiltração do que escoamento. Com o resultado disso, nós temos menor capacidade erosiva. Isso aqui numa área urbana, você vai relacionar também com menores impactos relacionados a perdas materiais, destruição de casas, de habitações, de construções e também humanas. Ou seja, mortes provocadas por deslizamentos, movimentos de massa. Tá bom? Mais infiltração. Menor erosão, maior infiltração. Tá bom? Maior é a riqueza hídrica. Então, vou botar aqui. Maiores reservatórios, recursos. Vou botar aqui. Recursos hídricos subterrâneos. Então, recursos hídricos subterrâneos. Tudo bem? Então, a gente vai ter essa relação aqui. Na 1. Tá bom? Beleza. Na 2, o que a gente pode perceber? Nós temos o declive. E nós temos uma cobertura desnuda exposta à ação da chuva. Com isso, gera um processo de compactação do solo. A chuva vai bater diretamente no solo. Isso vai gerar compactação. Ao mesmo tempo, essa chuva vai bater de forma agressiva no solo, aumentando o processo erosivo, facilitando a movimentação de sedimentos. E, por outro lado, se você tem um maior escoamento, você tem uma menor infiltração. Como a gente pode perceber aqui. Você tem uma menor infiltração. Tudo bem? Então, no quadro 2, o que é importante perceber? Nós temos a retirada de cobertura natural. Nós temos maior compactação desse solo. Tá bom? Nós temos maior compactação. Bota aqui, abreviado, do solo. A compactação do solo. Isso vai trazer situações como a gente falou. Maior escoamento, menor infiltração. Não é isso? Beleza. Na situação 3, o que a gente precisa destacar? De novo, nós temos aqui o declive. É uma área de encosta. E aqui a gente pode perceber a presença de prédios, construções. Então, nós temos concreto, asfalto, superfícies de forte impermeabilização que vão anular, ou vão dificultar ao máximo a infiltração. Tá bom? Então, você vai ter todo um processo de escoamento. Então, qual vai ser o resultado disso? O resultado vai ser o seguinte. Você vai ter um grande escoamento, maior escoamento em relação à infiltração. Ao mesmo tempo, e na 2 nós tínhamos a compactação do solo, aqui nós temos a impermeabilização do solo. Então, a gente vai ter um processo de impermeabilização do solo. Nós temos concretos, nós temos asfalto, nós temos essas superfícies que vão gerar esse processo de impermeabilização desse solo. E a gente pode falar também, relacionar aqui, a problemas de abastecimento. Você está numa área urbana, onde você tem uma demanda hídrica muito forte. Certo? E ao mesmo tempo, nós temos problemas de abastecimento. Por quê? Nós desmatamos, então nós diminuímos a evapotranspiração. Nós diminuímos, alteramos o microclima. A gente tem muita utilização de água per capita, né? Por essa densidade demográfica bastante elevada, tá? Bastante elevada. Tá bom? Então, a gente fala o seguinte. Ah, o problema é só das chuvas, né? Você tem irregularidades nas chuvas, naqueles meses que espera-se maior volume de chuva para aumentar os reservatórios, recarregá-los. Essas chuvas, por algum motivo, seja natural, como por exemplo, fenômenos como Elminio, Laninha, alteram esses reservatórios, tá? E a gente coloca a culpa, né? Justamente nos regimes de chuvas. E a gente esquece de dizer que a gente está desmatando, que a gente está impermeabilizando o solo, a gente está compactando esse solo. E isso dificulta o abastecimento dos recursos hídricos subterrâneos, dos lençóis freáticos que vão aflorar nos rios, não é isso? O rio é um afloramento do lençóis freático. E com isso a gente pode perceber que às vezes o problema é tão distante daquela área que necessita tanto de água. Então a gente precisa ter esse olhar mais generalista aí. Tá legal? Gente, deu para entender a análise? Alguma dúvida? Vou entender que não. Está tudo bem. Voltando para cá, vamos para a questão em si, para o comando da questão. Vamos ver se ficou claro a explicação, se dá para a gente resolver. Verbo de comando é explicar. Tudo bem? Explique o que pode ser feito para minimizar os possíveis impactos de alteração do ciclo hidrológico das áreas urbanas. Então, basicamente, a gente está falando sobre aqui. Qual o grande problema que a gente viu? Nós temos maior escoamento, menor infiltração. Então aqui a gente tem maior escoamento do que infiltração. O que a gente pode fazer? Se a grande problemática é a impermeabilização, a gente precisa dar propostas, criar condições para que nós tenhamos uma maior infiltração. Então, aumenta a cobertura verde, mudanças dentro dessa modernização de um processo de arborismo, de reformas urbanas que atendam a essas demandas. Vocês podem perceber que algumas áreas, como por exemplo, estacionamentos, você já começa a perceber que o material utilizado é o material que favoreça essa infiltração. Você intercala concreto com área verde. Então, a gente pode dar como possibilidade de minimização vários aspectos. O importante é perceber isso. A gente precisa dar condições para aumentar a infiltração. Então, a proposta de vocês deve ser justamente para inverter essa lógica aqui, aumentando a infiltração e diminuindo o escoamento. Uma questão como essa podia pedir problemas relacionados às enchentes, aos deslizamentos, a questão do movimento junto com essas águas de forte presença de lixo, de contaminação, a perda, que isso pode causar os transtornos econômicos, que isso pode causar. Então, uma infinidade de situações poderiam estar sendo perguntadas aqui nessa questão. Tá legal? Tudo bem? Espero que sim. Vou fechar aqui. Galera, agora a gente vai aproveitar essa temática para resolver a questão número 12. Tá? A gente vai resolver a questão de número 12. Deixa eu sair fora aqui. Fiz cagada? A gente vai resolver a questão de número 12. Tá bom? De novo, nós temos aqui um gráfico. Nós temos um gráfico XY, que aqui a gente está falando de tempo, aqui a gente está falando de precipitação, no X, tempo, Y, precipitação. E o que a gente pode perceber? Olha só. Aqui está falando, deixa eu mudar aqui de cor. Aqui está falando de duas situações importantes. Aqui está falando sobre a vazão das áreas urbanizadas, das áreas antropizadas. A gente viu sobre a presença de concreto, de asfalto, de grande impermeabilização e a vazão em áreas não urbanizadas. Em áreas não urbanizadas, com a presença de cobertura verde. A gente vai falar, relacionar diretamente a questão da infiltração, do escoamento. Tá bom? Beleza? Certo? Certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? O que a gente sabe? O que a gente sabe até agora? Que numa área urbanizada, vou até trocar de cor aqui, numa área urbanizada, eu tenho o quê? Maior escoamento e menor infiltração. Com isso você pode perceber o tempo. Olha o que acontece. Beleza? Em relação ao tempo, quando a gente fala de uma área urbanizada. Beleza? Já numa área não urbanizada, nós temos maior infiltração em relação ao escoamento. Então você tem maior infiltração. Isso relaciona diretamente ao tempo. Olha como altera a questão do tempo. Tá bom? Então nós temos aqui, a dinâmica hidrológica expressa no gráfico, demonstra que o processo de urbanização promove. Promove o quê? O que é, assim, o que eu preciso que vocês entendam? Que a resposta tem que estar expressa no gráfico. Ela tem que estar presente. Então podem ter afirmativas corretas, mas que o gráfico não dê conta. Tudo bem? Certo? E aqui está falando sobre a questão da dinâmica hidrológica. Então eu preciso relacionar a esses pontos aqui. A esses pontos aqui. Eu preciso que vocês entendam essa relação. Então, reduz o volume dos rios. A tendência é... O que a gente precisa analisar? Tá bom? Primeiro, se você tem menor infiltração, consequentemente você tem menores reservatórios hídricos. Então o lençol freático, né? Ele é prejudicado. E se você entender que um rio é o lençol freático que aflora, nós temos prejuízos hídricos. Por outro lado, o que você precisa entender? Que numa área de encosta, principalmente, quando você tem maior escoamento, você tem o maior volume de água que é levado para o vale. Olha como a questão número um ajudou a gente nesse entendimento. Se está levando mais água para esse vale, além de você levar mais sujeira, maior poluição, se tratando de uma área urbana, com lixo, com esgoto, você também tem maior potencial de transbordamento desse rio, de enchentes. Tudo bem? Então tudo isso precisa ser analisado. Olha B. Expansão do lençol freático, nós sabemos que é redução do lençol freático. Não é isso? Diminuição dos índices de chuva. Então, o gráfico não dá conta disso, mas o que a gente pode imaginar? Que numa área antropizada, com menor presença verde, há uma alteração do microclima. Entre os resultados, nós temos maior ilha de calor, maior concentração de calor, e ao mesmo tempo, menor evapotranspiração, menor precipitação, menor volume de precipitações. Retração dos níveis dos reservatórios. Olha só, está diretamente relacionado a B. Se você está falando que há uma redução e não expansão, então é uma retração. Beleza. Então a B está falando uma coisa verdadeira. O problema é que isso você não consegue ter expresso no gráfico. O gráfico não está dando conta disso. Certo? Beleza? Olha só a dificuldade. Olha a pegadinha. Ampliação do escoamento superficial. Então, numa área urbana, a questão está falando de uma área urbana. Se você está falando de uma área urbana, você vai relacionar aqui. E, de fato, o que você vai ter? O maior aumento do escoamento. Escoamento maior que a infiltração. Então, está aqui o nosso gabarito. Tá bom? Então, é uma questão muito legal, muito bacana, que a gente precisa prestar atenção, colocar em prática. Não somente os conhecimentos, mas atenção à interpretação. A interpretação, nesse caso, é fundamental. E você pensa numa prova do Enem extremamente longa, com muito texto, com muita imagem, muitas questões. O tempo é fator imperativo. O nervosismo, o estresse, diminuem. Dificultam a interpretação necessária, aumentando ainda mais a dificuldade, aumentando ainda mais a dificuldade na questão. Está claro? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem.